Quem passa por aqui todos os dias sabe exatamente o quanto de problema guarda a barragem do Bacanga. Estrutura desgastada, muita ferrugem e muito perigo. Vem a primeira vez quando caiu a primeira. Essa grande aí já estava em fase de... das últimas fases. A Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou uma intervenção emergencial para evitar maiores problemas. Foram colocadas grandes pedras na abertura da comporta, focando principalmente a segurança dos moradores próximos ao local. Barramento da água para que ela não eleve o nível lá no Saviana e alague a região. Isso é o primeiro, é o emergencial, é o primeiro passo. Para quê? Depois o segundo é resgatar a comporta que está aqui embaixo da laje. O cabo da única comporta que está em funcionamento rompeu e fez com que desabasse parte do equipamento. A outra comporta está desativada há mais de 10 anos. A preocupação agora é reparar o dano, resultado de problemas históricos na barragem. Já temos um projeto pronto da substituição da parte mecânica e também da parte estrutural. O projeto atinente à parte estrutural está sendo avaliado, sendo estudado, de modo que a gente chegue a uma conclusão se é o melhor projeto. O da parte mecânica já há um consenso com relação à substituição da parte mecânica. E assim que nós corrigirmos essa situação referente à comporta, nós vamos adotar esse procedimento, a substituição das peças, a parte mecânica, para colocar a comporta em pleno funcionamento. E aí Obrigado.